Nesta segunda-feira, o governador Wilson Lima entregou 48 viaturas, modelo picape, cabine dupla 4x4, sendo 23 para a polícia civil e 25 para a polícia militar. Ele destacou que com a entrega, os policiais terão veículos com a robustez necessária para combater a criminalidade. Nós estamos entregando hoje mais um lote de viaturas, e as viaturas que nós estamos entregando, todas elas são viaturas 4x4. Não tem mais aquela conversa de entregar veículo pequeno e, ali, quando a polícia ia fazer o combate à criminalidade, um bandido vinha lá com uma Ranger, com uma Amarok e o policial num carro menor. Hoje a polícia olha de cima para baixo com a bandidagem. E não vai ser menos que isso. Nossa polícia vai olhar a bandidagem de cima para baixo com equipamento de ponta. Sobre os rádios comunicadores, o governador reforçou que os aparelhos não eram trocados há uma década e que, a partir de agora, as forças de segurança terão a tranquilidade. Estamos entregando hoje os rádios comunicadores que, há 10 anos, não havia troca desse equipamento e esse rádio vai ser usado na capital, na região metropolitana e também no interior. Tudo isso é importante para que a gente dê essa tranquilidade para o policial que está na rua. O repasse das novas viaturas é a quinta entrega de veículos para as forças de segurança em 2022. Outras 26 viaturas já foram entregues para a Polícia Civil em abril e outras 14 foram entregues para a Força Tática em março. Siga bem informado, nos acompanhe e se inscreva em nosso canal no YouTube. É o Portal Real Time 1.